Aqui mano, vídeo estranho, esse GTA do Rick031 e do VT3, o que acho que dos moleques vai estar na descrição do vídeo, certo? Já peço geral que passe lá no canal dos humanos, que os humanos caprichou demais nesse GTA, rapaziada. O GTA tá precisando apenas CMB, vou tá deixando o download dele lá nos comentários fixados, pra quem não sabe baixar e instalar primeiro, o link na descrição do vídeo tem tutorial, certo rapaziada? Bom, o vídeo hoje tá em enrolação, então bora pegar as isquinhas aqui, certo? Só assista o dedo de cima da tela pra baixo, dessa forma, up sobe e dá o desce pra selecionar se eu clicar no meio da tela, certo rapaziada? O GTAzinho aí ó, tá muito light, tá pesando apenas 100 e algumas MB, tá ligado? Tá 100 MB rapaziada, entendeu? E então tem pouca isquinha aí no jogo, como é que vocês podem ver? Vamos tá dando uma olhada aqui nesses gráficos rapaziada, que os gráficos vai tá meio pesadinho aí, tá ligado? Mas fora isso, vai tá rodando liso no celular de qualquer um aí rapaziada. Pega a visão, deixa o meu dessa forma aí, certo? E tá rodando lisinho rapaziada, tá acontecendo a nova favela também. Isso é louco rapaziada, vamos tá pegando aqui então ó, bora pegar as motos. Beleza? E como é que eu tava falando, tá ligado? O GTA não tá crashando, beleza? Desde a hora que eu baixei o GTA, fiz o primeiro teste, não crashou, tá ligado? Que eu faço assim, eu faço o teste primeiro, jogo, tá ligado? Mas eu não testei, tá ligado? É a primeira vez que eu tô jogando nem aqui nessa gameplay rapaziada, tá? O GTA tá chave, só de inicial pra vocês terem ideia. Minhas motos tá tudo contando rock rapaziada, todas boas aí pra dar grau, tá ligado? Só menos a G650, eu sou bem realista rapaziada, eu falo logo, entendeu? Pra depois quando vocês baixar o GTA, mano, aí essa da roxa aí, tá vendo? Ela não tá boa pra grau, entendeu? Então tipo, eu já falo, tá ligado? Pra quando vocês não baixar o GTA aí, fica falando aí que eu falo disso, disso, daquilo, do GTA. Mas o GTA não é bom, tá ligado? Mas o GTA aqui é bom rapaziada, entendeu? Contando a favelinha, tem baile, tem várias coisas rapaziada. Isso é louco, vai acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver, ó. Se liga nesse gráfico. Isso é louco, fi. Rapaziada, vamos tá pegando então aqui, ó. Pra colocar a primeira pessoa, é só girar o negócio e trocar de arma, certo? E é isso. Vamos tá dando pinhão aqui com a nossa bizinha. Toma. E já vamos aqui na favelinha, tá ligado? Na primeira favela. Eu acho que tem uma favela só, ou tem mais, tá ligado? Como já que nem eu falei pra vocês, eu não... Eu não joguei o GTA ainda rapaziada. Primeira vez que eu tô jogando é agora, tá ligado? Só vi lá no canal do mano e já baixei, entendeu? E já tô jogando, fi. Mas ó, presta atenção aí como é que tá rapaziada. O jogo tá bonito demais, tá ligado? Essa favela aqui, ó. Exclusivassa. Já pega a localização dela aí, rapaziada. Porque, sei lá, vamos subir lá como? Vamos subir de Transalp, tá ligado? Porque a Transalpzona é como? De favelada. Olha o carro passando na rua, rapaziada. Vários carros brasileiros que tem também nesse GTA. Vou tá mostrando no finalzinho do vídeo os carros, beleza? A primeira eu mostro as motos e os bagulho que tem no jogo. E no final eu mostro os carros, tá ligado? Ó, vamos tá dando um cortão aí, ó. Toma. Chegou a levantar, tá ligado? Que o bagulho tá com altão naquele jeitão, ó. E a favela é como, rapaziada? Exclusivassa. Pera aí, que eu chego e eu tô me perdendo, rapaziada. Porque eu nunca entrei aqui, ó. Pera aí. Acho que é pra cima, tá ligado? É, rapaziada. Tem que passar pra cá. Então, é isso aí. Vamos tá subindo aqui, ó. Ó, tem altas barricadas. Sei lá como é que se fala. É um bagulho assim, tá ligado? E, tipo, essa favela aqui é exclusivona, tá ligado? Nunca vi ninguém colocando essa favela, entendeu? Sem contar os outros mods lá também, rapaziada. Que o GTA ficou bem peak Brasil, tá ligado? As favelas, tem baile, entendeu? Ó as entradinhas dessa favela, rapaziada. Muito louco. Vamos tá subindo aqui, ó. Isso aqui ficou como tipo um bairro novo, entendeu? Dentro do GTA. Tamanhão, rapaziada. Sei lá. E até tinha esquecido de falar, entendeu? Se você é novo, mano. Já se inscreve aí também. Muito obrigado aí pelos 7 mil inscritos. Já estamos com 7 mil e 20, tá ligado? Tá crescendo devagarzinho, rapaziada. Mas tá indo, graças a Deus, certo? O importante é isso aí, ó. E só bora, rapaziada. Compartilha os vídeos aí. E tamo junto naquele jeitão, rapaziada. Vamos vir aqui, ó. Vamos tá pegando então a próxima moto, tá ligado? Vamos tá desativando aqui esse hood, mano. E já vamos montar aqui na bichuda, filho. Ó, essa daqui é a R1200, tá ligado? Já mostrei todas as motos no início do vídeo aí pra vocês verem, tá ligado? Agora é só resumão, mano. Cortinho de vídeo, pan. E só marcha, tá ligado? E já vou mostrando os modos também, tá ligado? Enquanto eu estiver andando, vou mostrando os modos pra vocês, rapaziada. O GTA tá muito light, tá muito brabo. Isso é louco. Nunca vi um GTA comparado a esse aqui, rapaziada. Light desse jeito, tá ligado? Eu anunciei o do... Daquele pivete lá, entendeu? Do Carlos Temer. Mas fora isso, cê é louco, ó. GTA Zão brabo, cê é louco. Pega. Rapaziada, é o seguinte, ó. Deixa o likezão no vídeo. Já se inscreve também no canal aí se for novo, tá ligado? E tamo rumo aí 8 mil inscritos. E se Deus quiser, rapaziada, até 10, tá ligado? Daquele jeitão, fio. E, rapaziada, aí, ó. A moto que eu falei pra vocês que não tá boa de grau é essa aqui, ó. A GS 650, mas fora essa, tá ligado? Todas as outras tão boas, rapaziada. Cê viu aí que eu tentei até empinar, mas não fui, tá ligado? E é isso aí. Ó, esse carro ali, rapaziada, ele tá contendo um ronco, tá ligado? Acho que é uma Porsche, se eu não me engano. Ela tá contendo um ronco e tá boazinha pra drift. Pra quem gosta de ficar fazendo uns driftsão aí, ó. Isso aí é louco. Fica muito bom, rapaziada. E o primeiro mod vai mostrar já já aqui pra vocês verem, mano. Cês vão ver aqui, ó. É um posto de gasolina, rapaziada. Se pá, é isso, tá ligado? Ó lá, ó. Um postinho de gasolina mesmo, rapaziada. Ó lá, Porsche zona parada. Tem três Porsche aqui no bagulho. Ó, os gordinhos aí, chamando os clientela. Aham, pega. O bichão é com, rapaziada. Ó. Tem mãe aqui, tem um lava-jatozinho. Tem uns tiozinhos ali vendendo uns lanches, pan. Ó, o gordinho ali descansando. Cê é louco, fio. E o outro aqui tá trampando, chamando os clientes, ó. Bora que bora. Tá ligado, né, meu filho? Chama. Rapaziada, próximo aqui, ó. O próximo modzinho vai ter essa blitz zona aqui muito chave. Chega a toa. Com a garganta ruim, rapaziada. Mas é isso. Vamos entrar lá. Agora aqui no posto, tá ligado? É o posto mesmo, entendeu? Isso aqui é o... Já do jogo mesmo. Aí, ó. Isso aqui, ó. Onde que tem um cara, rapaziada? Uns caras embrazando aqui no posto. As novinhas. Sabe, ele usando a braba. Ó aquele maluco ali, ó. Isso aí é louco, mandando passinho do magrão. Isso aí é louco, rapaziada. O videozão aqui, rapaziada. Hoje tá meio pan, entendeu? Mas... Logo, logo aí quando eu pegar meu celular novo. Só tá alto os vídeos brabo pra vocês, tá ligado? Ó, sobrou essa motinha aqui, tá ligado? Que é a do Cartzona. E também sobrou essa outra aqui, ó. Que é a XJ6, tá ligado? Sem contar com a outra que eu não dei um rolê ainda. Que é a CBR, tá ligado? Que é de carenada. Aquela carenada eu não curto muito, tá ligado? Então nem vou dar um pinhão com ela. E é isso aí. Vamos tá mostrando os carros aqui agora pra vocês, tá ligado, rapaziada? Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adiantar o vídeo. Aí, ó. Vou tá adiantando o vídeo aí. Vai ficar rapidão, tá ligado? Mas sempre que eu não chegar em algum carro, eu vou tá parando. Se ligou? Aí vocês... Faz o seguinte. Querer ver os restantes aí dos mods, tá ligado? Dos carros, pan. Saber como é que tá o jogo, rapaziada. É só baixar que vai tá lá nos comentários fixados. E o GTA, rapaziada, é super brabo, tá ligado? Muito leve, super brabo. Olha as ideias. Tá super leve, tá ligado? E tá muito brabo, filho. Aí, ó. Pega a visão dessa postzão. Vamos tá pintando ela aqui, ó. Colocando a minha cor. Cadê? Peraí. Essa aqui que é minha cor, rapaziada. Pretinho, naquele pique. Ó. Vai vendo. E agora é só driftzão, né, filho? Tá ligado, rapaziada? Mano. O GTA hoje, o vídeo de hoje, tá ligado? Foi meio pan, assim. Porque tô voltando ainda, tá ligado, rapaziada? Fiquei um tempinho aí sem postar. Porque sempre dá uma desanimada, né, mano? Ficar postando vídeo, mas é aquelas coisas. Certo? Fique todo mundo com a paz de Deus, rapaziada. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou e fui. É nóis.